Bom pessoal, como vocês viram aí no outro vídeo, limpei essa parte aqui todinha ontem, coloquei as plantas ali no canto do muro Agora hoje vou retirar esse lixo aqui, esse intuito aqui, resta de folha seca que tinha dos pênis mamão Um capim que cresceu aí, beleza? Aí, vamos fazer essa limpeza aqui agora Depois eu mostro pra vocês aqui como ficou essa parte aqui, depois limpa, valeu? Pra não ficar muito grande o vídeo, não precisa mostrar eu limpando aí não Vocês já sabem como é que é aí, na base da inchada, vassoura e boa Aí pessoal, então por hoje é só, já limpei outra parte ali, olha Vamos tornar mais uma varrida aqui, nessa parte aqui Tirar esse monte de lenha e botar em outro lugar Varrar esse lado aqui todinho Procurar alguma coisa pra fazer aí, botar uma plantinha Pra ficar bem bonita essa área aqui também E aos pouquinhos vamos ajeitando aqui o quintal Aqui pensando em fazer uma hortinha aqui, fazer uma divisória aqui E fazer uma horta de fora a fora, e pensando aí, mas não é nada concreto não É isso aí Nossa plantinha aqui acabou de molhar Aquela ali veio pra cá hoje também, ó Valeu?